Olá, estamos de volta com o seu programa Opinião, que hoje recebe aqui o secretário da Casa Civil da Prefeitura de Ouro Preto, Luciano Guimarães. Secretário, no último bloco o senhor falava, trazia ainda mais informações sobre a dívida herdada do atual governo. Entre essa dívida está também uma folha de pagamento daqueles cargos comissionados, ou seja, os cargos de confiança do ex-prefeito José Leandro, que também deixou a Prefeitura no dia 31, não exonerou a sua equipe de governo e também não pagou essa folha. E isso tem sido um assunto muito debatido dentro da Câmara, o vereador Marquinho do Esporte é um que tem cobrado muito a questão deste pagamento. O atual governo vai quitar esse débito com esses profissionais que saíram? Sim, vai quitar. A questão é que nós estamos economizando para tentar pagar a folha em dia agora em fevereiro, nós precisamos equalizar isso. E o prefeito foi terminante na sua determinação de que a prioridade são os efetivos e os contratados. Os comissionados vão receber assim que existir caixa para tanto. Dentro também da situação do que foi herdado dessas dívidas, tinha também a questão de uns 21 milhões que ele falou que ia trazer, mas que não conseguiu porque a Câmara não deixou. Como é que foi essa situação realmente? Porque isso tem uma dúvida muito grande na cabeça aqui do cidadão de Ouro Preto. Na verdade, essa dívida, ou melhor, esse aporte de 21 milhões é uma expectativa que o município tinha de receber esses valores, que é uma discussão que existe sobre recursos que Ouro Preto, Mariana, entre outras cidades, deveriam receber. Então, isso está judicializado. E existe uma parte, existe, aliás, um grande recurso que foi bloqueado dessas empresas e essas empresas estão propondo fazer um acordo de pagar uma parte desde que o recurso todo bloqueado, o grande montante, lhe seja liberado. Mas é uma expectativa. Isso não existe de pronto. Vamos dizer, é um dinheiro ainda meio virtual. É um dinheiro que, completamente virtual, né? Porque é uma proposta que foi feita, essa proposta tem que ser protocolizada, isso vai passar por uma análise, isso tem que ser homologado judicialmente e aí sim pode vir a estar disponibilizado. Então, esta questão de colocar a culpa no poder legislativo, isso não procede, porque ainda que a Câmara de Ouro Preto tivesse aprovado como a de Mariana fez, o dinheiro, ele continuou não vindo, nem para a Mariana também não chegou. O prefeito Júlio esteve, inclusive junto com o prefeito Du, em Brasília, discutindo essa questão e o Tesouro Nacional foi muito enfático. Olha, esse dinheiro não está disponível para vocês. Pode vir a estar em outro momento. Então, esses 21 milhões é um argumento que ele não se sustenta, é um argumento falacioso. É a mesma coisa de eu estar te devendo, tá? Você tem uma loja, eu vou lá e quero continuar a comprar fiado na sua mão. E eu você vira e fala, não, você não vai comprar mais na minha mão, porque você já está me devendo tanto. Eu falo assim, não, Dilson, mas eu julguei na Mega Sena e eu acho que eu vou ganhar. Sabe, se eu ganhar, eu vou te pagar. Mas eu já vou contabilizar aqui e você já pode me vender tantos milhões aqui, porque, poxa, eu vou julgar, eu tenho uma chance de ganhar. Então, é mais ou menos isso. O que eu acho que a gestão passada tentou fazer é julgar na loteria e usar esse argumento. Agora, é um dinheiro que não pode ser contabilizado e, ainda que fosse, ele simplesmente diminuiria a dívida que é no valor que eu te falei de 43 milhões. Então, esse argumento é um argumento que não procede, é um dinheiro que não está disponível para o município de Ouro Preto, nem para o de Mariana e nem para os demais que discutem essa questão desses recursos. Ok. E você, está gostando do programa, quer participar, quer nos ajudar aqui a construir o seu programa Opinião? Ligue aqui para nós no 3559-3903. Hoje a Yara está lá embaixo na produção esperando a sua ligação. 3559-3903. Você também pode acompanhar ao vivo através do nosso site www.topcultura15.com.br ou pelo nosso Facebook, conferindo lá as nossas reportagens, os nossos programas, facebook.com.br topcultura. Secretário, não tem como falar de crise, mas já está aí o Carnaval. Como é que estão os preparativos do Carnaval aqui de Ouro Preto, mesmo com essa crise? Podemos aí ter uma parceria com a iniciativa privada para que o Carnaval de Ouro Preto continue tão belo como outrora? Uma vez que ano passado também esteve muito bom, não? Mas, vamos dizer assim, os antigos Carnavais de Ouro Preto? Sim, essa é a ideia, né? Esse ano nós temos aí os 150 anos do Clube dos Lacaios, né? O Zé Pereira. E o Carnaval está sendo organizado, né? Sob a coordenação do secretário Felipe Guerra, que é o nosso secretário de Turismo, Indústria e Comércio, muito preparado, muito entusiasmado, né? E ele está conduzindo estas questões de conseguirmos um patrocínio para o Carnaval. Nós não podemos cancelar esse Carnaval, porque o Carnaval tem que ser entendido como um momento em que o comércio se aquece, existem muitas contratações durante o Carnaval, há uma circulação de dinheiro, há muita geração de renda, e é um momento cultural muito importante, que faz parte do nosso calendário. Nós temos que resgatar as nossas escolas de samba, que estavam sem sair ao Carnaval, que é uma tradição viva do Carnaval Ouro Pretano. Nós temos que valorizar os pequenos blocos de rua que saem, que fazem aquela alegria, que são blocos que trazem aquela questão bem familiar e bem das tradições que vão passando de geração para geração. Desculpa, mas mesmo essa crise, a Prefeitura liberou um recurso para as escolas de samba, né? Sim, houve uma reunião ontem, com a presença do prefeito, do secretário Felipe, junto com os representantes das escolas, e estamos todos entusiasmados de que teremos um Carnaval bem à moda dos antigos Carnavais Ouro Pretanos. É isso que a gente quer resgatar. Secretário, vamos voltar a falar muito, nós vamos para um rápido intervalo aqui, o papo está muito gostoso, que passa rápido e a gente nem sente, mas nós voltamos aqui falando um pouquinho mais no último bloco, tá? E para você ainda dá tempo, se você quiser participar, fazer alguma pergunta, fazer alguma crítica, tirar alguma dúvida, é só ligar no nosso telefone aí, o 3559-3903, que eu prometo que no último bloco eu vou estar lendo aqui ao vivo, tá? Não sai daí, sua opinião volta já já.